Mas assim ó, não é que você é bom Joga de uma maneira boa Só de você já melhorar o seu jeito de pensar o jogo Olha o tanto que você já melhorou Agora você imagina o seguinte Você treinando a sua forma de pensar Com a sua forma de agir dentro de campo Mano, esquece Agora aqui no segundo tempo eu sempre faço isso Não, 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 não Não, 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 não Volta lá, volta lá Não, não, não Tá ganhando o jogo, pra quê? Peraí, 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 o que você ia fazer? Eu coloco pressão ali Por quê? Sei lá, costume Posso ganhar? É sério, costume